O que é que se passa? Não se passa nada, eu percebo o que é que eu sou antes, eu vou lá, é tranquilo. Vamos lá, vamos lá. Então, eu mori rapaz. Somos de tua confiança. Eu gostei, ué. O rapaz está comprando-me muito. Que coi? Fuck it! What did you do, my nigga Michel? A minha cove da morra. Eu mesmo tenho que crer em alguma coisa. Casse-boa, me passa tudo. Tudo que tu... Então, eu passei essa louva. Não vou, não vou, também não tá frio. Não vou, não vou. Não vou, não vou. Não vou, não vou. Não vou, não vou. E vai pensar e agora haja o que é a final de meu medo que se comente. Não, 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 não. Agora se a querem tá da minha pé. Oh! 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 Fala a bosta da bosta da tua dama. As tuas coisas. Não, eu embestei eles, eu embestei eles. Eu conheço eles. São meus trocas. Não me preocupe, está tudo bem. Olha, eu só vou precisar de tua mala. Mala para quê? Para eles verem as minhas coisinhas. Só para ver minhas coisinhas. Ah, acho que está tudo bem. Só para ver minhas coisinhas. É uma vida. 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 Alô, não está? É minha mala. É uma vida. É uma vida. É uma vida.